Bom, na sequência de vídeos, a gente vai aprender uma extensão da criação de tipos no Haskell, né? Então, a gente vai além do que os tipos de dados algébricos fornecem para a gente, através dos gadgets, que são os Generalized Algebraic Data Types. Então, vamos começar o nosso código de hoje colocando aqui uma extensão que vai ser necessária, que é o gadgets, ou seja, eu tenho que habilitar suporte a isso, né? E para isso eu tenho que colocar esse Language Gadgets. E vamos dar uma olhadinha em alguns dos tipos que a gente viu nas aulas anteriores, né? Então, a gente viu, por exemplo, o Data Maybe, que vai dar erro por eu colocar aqui, dado que ele está definido, né? Mas só para ilustrar, que a gente tem que ele ou é nada, ou é apenas um valor do tipo A, né? Aí tem também o Either, né? Também que é outro tipo interessante, né? Que ele pode ser ou de um tipo A, ou um valor do tipo B. Peraí que eu ainda estou apanhando um pouquinho com esse autocompletar. B, pronto. Também a gente viu o Data User, né? Que... Eu vou simplificar um pouquinho aqui. Ah, não, não. Vou colocar ele completo, né? Então, o Data User, ele recebe um tipo A, que a gente falou assim, olha, eu vou usar isso para dizer se ele é um Nub ou se é um Admin, né? Então, é um exemplo de tipo Fantasma. E ele tem o Construtor User, que é acompanhado de uma String, que é o nome do usuário, né? Eu não vou colocar no sintaxe de registro, só para não atrapalhar aqui. E uma função, né? Que indica o código para abrir alguma porta, né? Então, tem esses três aqui. Vou colocar também o da expressão, né? Que é algo que criou vários desafios para a gente, né? Uma expressão que pode ser uma constante inteira, uma constante boleana. Vamos colocar só dois operadores aqui. expriar, expriar, end, expriar e expriar. Pronto. Esse aqui, em particular, criou diversas confusões porque o que acontecia? Eu queria uma única estrutura de dados que comportasse diversas expressões possíveis, né? Só que eu queria ter certeza que eu não poderia gerar uma expressão inválida. Eu, nesse momento, eu criei alguns artifícios para tentar evitar uma construção inválida. Então, por exemplo, eu escondi os construtores de tipos na nossa biblioteca e criei funções específicas para construir elementos do tipo expriar, né? Então, alguns operadores só podem criar expri de int e outros apenas expri de bole. E aí, ficava tudo certo, né? Mas tem um jeito melhor de a gente trabalhar com isso que a gente vai ver daqui a pouco. Mas, antes de pensar nisso, vamos colocar aqui no GHCI e lembrar o que representa cada parte da nossa sintaxe de definição de um tipo, né? Então, a gente tem... Eu vou criar um tipo, então, data indica que eu vou criar um tipo, o nome do tipo, quaisquer parâmetros que eu tenha que colocar. Aí, depois do igual, eu tenho uma sequência de construtores de tipos. Então, nothing é um construtor de dados, né? Desculpa. Just é outro construtor de dados. E o que é um construtor de dados? O construtor de dados é como se fosse uma função que constrói um valor do tipo correspondente, né? Então, se a gente olhar aqui no GHCI e eu colocar um... Verificar o tipo de nothing, a gente vai ver nothing é um maybe-a. Então, veja, o nothing é um carinha que ele pode ser qualquer maybe, né? Eu posso, se quiser especificar, olha, o meu nothing, esse nothing em específico, ele representa o maybe-int. Tudo bem, né? Ah, não. Agora, esse outro nothing aqui é o maybe-string. E, apesar do nome ser o mesmo, nothing, eles são nothings diferentes, né? Eu não poderia combinar dois nothings de tipos diferentes. Então, eu poderia colocar, por exemplo, ó, x igual a nothing maybe-int, y igual a nothing maybe-int, e z igual a nothing maybe-string. Vamos ver o quanto que o compilador aqui permite que a gente faça operações específicas com esses valores, né? Então, vamos primeiro tentar somar x e y, tá? Então, a gente faz o uso do aplicativo. Ele aceita, vai dar nada, né? Porque qualquer operação feita entre dois valores, sendo que um é nothing, vai retornar nothing. Então, funcionou, né? Porque os tipos estavam casando. Agora, se eu tentar fazer a mesma coisa com o z, ele vai reclamar, ele vai falar, ó, peraí, eu não posso somar um int com um string, eu não sei como fazer isso. E veja que não importa que o valor aparentemente seja o mesmo, né? Tudo nothing, mas não importa porque o tipo é diferente. O nothing é um exemplo de um tipo fantasma, né? Ele tem um tipo associado, mas não guarda um valor desse tipo associado. E isso impede que eu misture variáveis que são de tipos diferentes. Mesmo que eu pudesse argumentar que, bom, se eu tenho dois nothings, qualquer operação que eu faça nele vai ter que dar nothing. Mas se o tipo não for correspondente, ele não vai fazer, ele vai se recusar. Isso é ótimo para a nossa segurança na implementação. E o just? O que é o just? O just, olha, ele tem uma cara mais de função, né? Ele fala assim, ó, o just recebe um valor do tipo a e retorna um maybe de a. E realmente, né, se eu fizer um just com uma string olá, o tipo dele é maybe string, né? Que é uma lista de caracteres. Se eu fizer um just true, maybe bool. Se eu fizer um just 10, vai dar que é um a, sendo que o a tem que ser um tipo numérico, né? Que ele generaliza. Se eu fizer um 10.1, ele vai falar que o a é um fracional. E assim por diante. Então, o just, ele pega um valor de um tipo e retorna um maybe desse tipo, né? E eu posso ver, fazer a mesma coisa aqui com os outros, né? O left, ele pega um tipo, um valor do tipo a e retorna um a e der a b. Posso ver o right, né? Análogo. Posso ver o nosso user. Isso. Ah, peraí, eu tenho que... pronto. Nosso user, ele pega uma string, pega a função de porta e retorna um user a, né? E posso ver algum da expressão. Então, por exemplo, e const ou ad. Olha só. Então, vamos ver. O ad, por exemplo, ele pega duas expressões de um tipo a qualquer e retorna a expressão desse mesmo tipo a qualquer. O e const, ele pega um inteiro, um int, e retorna um expri de a, né? Veja que aqui eu tenho conhecimento de que quando eu uso o construtor e const, é porque eu quero gerar uma árvore expri int, né? Ou seja, seria legal se eu pudesse especificar que esse construtor só gera expri de int e que esse aqui só aceita expri de int, né? E é isso que está faltando para amarrar tudo o que eu preciso aqui na nossa definição de estrutura de expressão, né? Então, com isso, a gente tem, então, uma forma de resolver esse problema usando os gadgets. Os gadgets, eles permitem que a gente crie os construtores seguindo a sintaxe de assinatura de funções. E com isso, eu consigo especificar algo a mais, né? Então, vamos começar aqui com o que a gente tem e converter esses tipos todos para o formato do gadget, só para a gente ver a diferença de como que eu especifico as coisas. Então, vou comentar essa linha e vamos reimplementar. data, maybe, então, aqui, ó, até aqui é a mesma coisa, data, maybe, a. Então, eu tenho um tipo chamado maybe, que tem um parâmetro de tipo a, só que agora eu faço um where, né? Onde, onde, agora eu vou definir os construtores um a um. Onde? Eu tenho um construtor nothing, que retorna o maybe de a. Então, veja que eu estou colocando a mesma assinatura que apareceu aqui no GHCI, né, para ele. Então, ó, o just é de a para maybe de a e o nothing é o maybe de a. Então, eu vou só replicar just, pego um a e retorno um maybe de a. Então, veja que aqui o que eu estou fazendo é simplesmente deixando explícito qual que é a assinatura desses construtores, né? Posso fazer a mesma coisa aqui com o either, either a, b, onde left, pego um a e retorno um either a, b. Eita, peraí, deixa eu tirar esse. E right, pego um b e retorno um either a, b, né? É, aqui ele está reclamando. É, aqui ele está reclamando por causa do, agora que ele se tocou que já existe um maybe, um either definido, né? Mas tudo bem, isso não tem problema. É, e agora vamos fazer a mesma coisa aqui para o user. Então, data user a, onde? E o user é um construtor que pega uma string, pega essa função e retorna um user a, né? Pronto. E agora, finalmente, vamos colocar... Aqui eu não vou manter a original, porque senão vai ficar um aglomerado de coisas, né? É, então agora vamos fazer o seguinte. Então, e const, pego um int, retorno um expriar. Eu só estou traduzindo, por enquanto, como que é a sintaxe, né? Depois, ou seja, eu estou fazendo uma tradução literal da versão original para a sintaxe com gadgets. Aí, depois a gente vai ver quais são os benefícios dele. E agora o end, pronto. Beleza, vamos recarregar aqui. Ah, escrevi errado aqui, peraí. Pronto. Aqui ele vai ficar reclamando por causa do wider, né? Que ele não sabe qual que é. Eu posso resolver isso escondendo, né? Então, import, preload, id, maybe, eider. Vamos ver se é só isso. Pronto. Então, pronto. Então, aqui compilou. Então, ele está indicando que ok, aceitou essa sintaxe e os tipos continuam funcionando da mesma forma, né? É, legal. Mas o que que isso ajuda, gente, né? Então, deixa eu apagar agora essa parte aqui. Eu não vou usar nesse momento. Mas depois eu vou reescrever isso no arquivo correto, né? No arquivo que a gente está trabalhando já de usuários e esse de expressão. Mas agora vamos tentar fazer um outro desafio, né? Imagina que eu quero fazer uma lista, uma lista segura, tá? Vamos chamar de safe list. Que tem dois tipos. O tipo A, que representa o tipo dos valores que ele armazena. Então, vamos colocar uns nomes aqui, ó. New, que é quando é a lista vazia. E cons, que guardam A. Né? E um resto de lista, safe list, AB. Então, o A é o tipo dos valores que eu vou armazenar na minha lista. O B vai ser um tipo fantasma. Um tipo fantasma que vai indicar qual é o estado atual dessa minha lista. Então, para isso, vamos criar dois tipos nulos. Dois tipos voids, que é o empty e non-empt. Pronto. E esses vão servir de flag para a gente, para a gente saber o tipo de lista que eu estou trabalhando, né? Só que, claro, não tem nada que impeça a gente de criar um new que vai ser de um tipo non-empt, né? Então, por exemplo, eu poderia fazer uma coisa assim, olha só. Vamos recarregar aqui. Eu posso criar um X, que é um new, e falar que ele é um safe list int non-empt. Não vazia. Peraí. Ah. Escrevi errado alguma coisa. Peraí. Talvez eu não tenha salva aqui. Pronto. Isso aí. Então, se eu ver o tipo dele, olha, ele é uma lista não vazia, embora ele seja vazia, né? Seja nula. Então, não tem nada que me impeça de fazer bobagens aqui. Por enquanto, tudo bem, né? Mas vamos ver, assim, por exemplo, como que a gente poderia usar isso daqui. Imagina que eu quero fazer o seguinte, olha, eu vou criar uma função chamada new, tá? Que vai me criar uma lista vazia. Então, new igual a new. E vou criar o meu cons, né? Que vai pegar um elemento a, um safe list ap, e sempre vai retornar um safe list a non-empt, né? Porque a partir do momento que eu acrescento um elemento, eu tenho certeza que é um non-empt. Então, vai ser xxs com xxs. Pronto. Com isso, eu começo a construir a mesma ideia daquele que a gente fez das expressões, né? Ou seja, eu estou criando construtores seguros, né? E que eu sei que vai sempre retornar o tipo correto que eu quero. E a partir disso, eu posso criar um safe red, né? Então, eu não preciso mais ter medo do meu red não ser uma função total e eu tentar chamar ela numa lista vazia. Então, eu posso falar aqui, olha, eu só posso chamar o red, né? Quando eu tenho uma lista não vazia. Então, vamos lá. Então, nesse caso, eu tenho const xxs e eu retorno o x. É isso, né? É legal. Funciona? Funciona, né? Deixa eu ver. Eu fiz alguma bobagem aqui. Ah, é aqui. Veja, na verdade não funciona tão bem, né? Porque, olha só. Ele fala o seguinte. Eu não consigo fazer com que o b tenha o parâmetro nonempt. Eu não consigo garantir que ele seja nonempt, né? Por quê? O que que tá acontecendo aqui? Olha só. Vamos ver a definição da nossa função. Safe list ab, ou ele é new, ok? Ou ele é um cons que vai ter um safe list ab, sendo que é o mesmo b, né? Então, cons só vai funcionar, só vai poder retornar uma lista não vazia se o xs for uma lista não vazia, né? Então, essa função, na verdade, não vai funcionar do jeito que a gente quer, do jeito como a gente especificou, né? Então, temos um problema aqui. Mas, tudo bem, porque a gente vai resolver. Um outro problema que surge é o seguinte. Que não é um erro, mas é um aviso que a gente tem que tomar cuidado. Olha, o pattern matching aqui não é exaustivo, né? Eu não tô checando o new. Embora o new, a gente vai tentar garantir que ele seja sempre uma lista vazia, não tem nada que me impeça de criar, como eu vi aqui do lado no GHCI, um new que é uma lista não vazia, né? Então, nesse evento, o que vai acontecer se eu acabar executando algo desse tipo? Vai dar o erro, vai explodir, né? Legal. Então, como que a gente resolve isso, hein? Vamos lá. Então, vamos tentar especificar isso aqui no formato de gadgets. E aí, agora a gente vai ver o que que isso traz pra gente. SafeListAB, onde eu tenho o new. Agora, como eu posso trabalhar diretamente na assinatura do construtor de dados, eu posso falar exatamente o tipo que ele cria. Então, o new só pode criar o tipo empty. Deixa eu passar isso pra cima. E o cons? O cons, ele vai pegar um valor do tipo A, um SafeListAB qualquer, e vai criar um SafeListAnonempt. Então, agora eu tô especificando aqui dentro da estrutura, da definição da estrutura, o que que cada construtor vai gerar, né? Um vai gerar uma lista vazia, outro vai gerar garantidamente uma lista não vazia, né? E com isso, eu já não preciso mais dessas coisas aqui. Então, eu posso simplesmente me livrar disso tudo. E como consequência, o meu SafeRed não emite mais nenhum aviso. Por quê? Porque agora eles sabem que se eu tô recebendo uma lista não vazia, com certeza não é new, porque somente o new gera uma lista vazia. Se eu tentar fazer isso aqui, ó, SafeRed, vou definir pro new o que que eu vou fazer. Colocar Undefined. O que que ele vai fazer? Vai me dar um erro, né? Na verdade, não é um erro, continua sendo um aviso, né? Ele fala assim, ó, o PaterMatch, nesse caso, é redundante, né? Porque você não tem como gerar um new que seja uma lista não vazia. Então, você não precisa ter isso aqui, porque isso é um código inacessível, né? Você não consegue acessar essa parte, né? Ok, legal. Agora, vamos tentar fazer o seguinte. Deixa eu... Não, tá. Vamos fazer o... Pera aí. Vamos criar uma instância de show aqui. Deriving Instância de Show SafeList. Vou precisar Standalone Deriving. Então, deixa eu habilitar aqui. Language Standalone Deriving. Deixa eu ver se é isso ou se eu escrevi errado. Assim. SafeList. AB. Ah, e aí eu preciso... Preciso definir o Show A. Pronto. Assim, a gente pode imprimir aqui. Então, vamos recarregar. Vamos imprimir o new. Ótimo, né? Vamos ver o tipo do new. É um SafeList Empty. Ok. E vamos definir uma lista XS aqui. Cons1, cons2, new. Vamos ver. Tipo do XS. XS é um SafeList de um tipo numérico A e é não vazia. Ótimo. SafeHead de XS vai me retornar o primeiro elemento que é 1. SafeHead de new vai me retornar um erro. Olha, eu não consigo casar o tipo Empty com o tipo Não Empty. Eu esperava uma SafeList Não Empty e você me deu uma SafeList Empty. Então, ele vai avisar qualquer tentativa de uso de uma lista vazia para o nosso head. Então, veja que agora a gente tem uma garantia muito maior de que o nosso programa está correto, porque eu não tenho como representar uma lista vazia usando new e nem uma lista vazia usando cons. E as minhas funções parciais podem se tornar totais sem grande dificuldade, né? Bom, legal isso funciona bem, né? Mas ele também tem um ponto negativo esse uso de gadgets, né? Algumas funções podem não serem fáceis de implementar, né? Vamos pensar uma função simples aqui, olha. Uma função que recebe um booleano, que pode ser falso ou verdadeiro, né? Se for falso, ele retorna new, tá? Mas se for verdadeiro, ele vai retornar um cons unit new, uma lista não vazia, né? O que que acontece isso aqui? Ele não vai compilar, né? Por que que ele não vai compilar? Porque ele vai reclamar que, olha, pelo primeiro caso do Siri false, eu assumi que o tipo de retorno é uma lista vazia. Mas nesse segundo caso, ele retorna uma lista não vazia. Então, ele não sabe que ele pode retornar qualquer um dos dois, né? Ele decidiu que ele tem que retornar uma lista vazia. Uma forma da gente resolver isso, a gente já fez uma coisa desse tipo antes, né? É usando o wider. Então, eu posso fazer o seguinte aqui. Uma lista de unity... Desculpa, peraí. Aider... Lista de unity vazia. Vazia ou lista de unity não vazia. Então, eu especifico que eu posso retornar um ou outro. E aí, basta eu acrescentar o left e o right, né? Só que a gente já viu que esse tipo de solução começa a criar um desencadeamento de tratamentos de casos de retorno. Então, toda vez que eu usar essa função, eu vou ter que ver. Peraí, eu recebi um left ou um right? Se eu receber um left, eu posso fazer isso. Se eu receber um right, eu posso fazer aquilo. E isso pode gerar uma dificuldade extra, né? Ou um código muito mais complexo. Bom, então, somente com essa pequena amostra de aplicação do Guedes, já deu para ver que ele traz um tanto de novidades que podem ajudar a gente a assegurar que o nosso programa está correto durante o tempo de compilação, né? E traz uma maior flexibilidade na forma que a gente cria e define os tipos. Então, a gente vai fazer um estudo de caso na sequência das nossas árvores de expressão, né? Depois disso, a gente vai falar um pouco sobre a nossa aplicação de controle de usuários e portas. E, finalmente, sobre uma outra definição de árvores balanceadas.